Música Diante dos fatos ocorridos, diante do cenário que nós estamos enfrentando, que é a pandemia do coronavírus, todos os estados, o município, o mundo tomou algumas medidas preventivas e nós estamos também tomando algumas medidas preventivas para que não haja a palpagação dos vírus do nosso município. Começando por a diminuição do fluxo nas unidades de saúde. Isso não quer dizer que vá suspender os atendimentos de saúde nas unidades e no centro de saúde, mas nós vamos ter cautela com relação ao fluxo de pacientes no determinado ambiente. Com relação aos atendimentos odontológicos, as diretrizes irão atender somente em caso de urgência de emergência. Para pacientes que fazem uso de medicações para diabetes e hipertensão, terá dispensado uma quantidade de medicamentos para um período de dois meses para todos esses pacientes. Com relação aos nossos profissionais, a equipe do NASP, que é fono, autólogo, fisioterapeuta, nutricionista, psiquiátrico e psicólogo, estarão suspensos os atendimentos por tempo indeterminado. Uma outra medida que nós tomamos também é com relação à vacinação, a atribuição foi antecipada e nós estaremos, para fazer essa vacinação, a domicílio com os nossos idosos, que é um grupo de risco para o coronavírus. Uma outra medida que foi tomada é com relação aos transportes que levam os pacientes para Aracaju e Salvador. E estará suspensos também por tempo indeterminado. Só vai haver agendamento de viagem para três pacientes que fazem tratamento contínuo, que são os casos de pacientes que fazem quimioterapia, hemodiálise. Pacientes que terão a ajudar, transpostos para fazer exames, consultas de rotina, infelizmente no momento está suspensos. E outra coisa, eu peço o apoio de cada um de vocês, espero que nos compreenda, porque nós estamos lutando por um bem comum. A gestão em si não consegue fazer isso sozinho. Precisamos que vocês também façam prevenção em casa, fiquem em casa. Quando estiver em casa, mantenha portas e janelas abertas para a circulação de ar. Lave sempre as mãos com água e sabão e também utilize o álcool. Na ausência do álcool, pode fazer a lavagem das mãos com água e sabão, porque a lavagem das mãos com água e sabão é eficaz tanto quanto o uso do álcool. Não toque no nariz, nos olhos, na boca. E se apresentar alguns sintomas como tosse, ferro, falta de ar, procurar impedimento de serviço de saúde. E nosso professor de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, a coordenação da violência biológica está disponível para assinar qualquer dúvida que a população vem a ter.